E-Football 2024, surpreendeu muita gente, inclusive, amém, sim rapaziada, a gameplay do jogo está muito boa, eu fiz um vídeo e como eu falei pra vocês, eu me surpreendi velho, o jogo está gostosinho demais, e olha só, se a gente tivesse, ou se a gente tiver um dia um rumo ao estrelato do E-Football 2024, ou algum modo que lembre aí o rumo ao estrelato, vai ser mais ou menos assim, tá, você consegue setar aqui no modo treino a câmera jogador, a famosa câmera do rumo ao estrelato, e aqui você consegue ter uma experiência parecida, então assim, se um dia a Konami botar esse modo no jogo, muito provavelmente vai ser parecido com isso, é claro que no rumo ao estrelato você fixa um jogador, beleza, você controla o seu jogador, e aí essa câmera também não fica se movimentando conforme você passa pra outro jogador, mas é muito da hora, e como essa gameplay do E-Football 2024 está legalzinho, eu resolvi gravar esse vídeo pra gente ter essa experiência do rumo ao estrelato, então já deixa like, se você quer mais conteúdo do E-Football 2024, comenta aí manos, Porque de fato, se você não experimentou ainda, mesmo sendo jogador de FIFA, ou não curtindo muito a franquia do E-Football, dá uma chance, o jogo é de graça, não custa nada, só vai perder realmente um tempinho ali pra testar o jogo, e eu acho que tá legal, claro que no jogo ser legal, ainda mais hoje em dia, né, acho que depende muito mais do que a gameplay também, a gente precisa de conteúdo, mas olha só mano, ai quase, e vamos ver como é que a Konami vai trazer os conteúdos pro E-Football 2024, se ela vai conseguir inovar em alguma coisa, a gente vai ter mais opções, se ela vai trazer modos offline, ou só vai focar no online, mas é um jogo que tem alguma coisa, tá ligado? É uma gameplay gostosinha, é um jogo que pode ficar muito legal se a Konami casar aí bem com o conteúdo, e é claro, se ela conseguir melhorar um pouco mais os gráficos em game, como a gente tá vendo, também vai ficar bem legal. Agora deixa eu mostrar uma paradinha pra vocês, é um patrocínio aqui, um parceiro do canal, mas é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos ainda, você pula essa parte. E agora temos aqui uma novidade na Blaze, eles tem um jogo chamado Coin Flip, que é o jogo das moedinhas, e eu vou jogar e vou mostrar pra vocês como funciona, mas lembrando uma coisa também muito importante, sempre com muita consciência, se você quiser participar aqui da plataforma e jogar, você pode ganhar, mas você também pode perder, tá? E o pensamento aqui é só entretenimento, tá? E é o seguinte, eu tô com 6 mil reais e 39 centavos, como que funciona esse jogo? Primeiro eu tenho que escolher uma quantia, eu botei aqui mil, e aqui eu tenho a configuração, por exemplo, quantidade de moedas, quanto mais moedas diminui meu ganho, e a quantidade de ouro e prata, tá? Eu escolho aqui qual que eu quero cair, então assim, posso botar prata, mas eu quero tentar virar a moedinha no ouro. E aqui eu vou selecionar 10 moedas, e 4 delas tem que virar ouro pra eu ganhar, então vamos lá, só pra vocês terem uma ideia, virou 4, eu ganhei 1130, vocês entenderam, né? Como funciona. Então é o seguinte, agora a gente vai fazer 1 mil de novo, e eu vou botar aqui, ó, vou diminuir, de vez 10, vamos botar 5, e o meu ganho vai pra 5 mil e 10, se dá 5, virar 4, dourada, virou 2, eu perdi e perdi mil. Vamos tentar de novo, só pra gente ver. Caramba, perdi mil de novo, vai, uma hora vai dar bom. Ixi, tô numa sequência aqui, boa. Agora subi, ganhei 5 mil, e voltei aqui, ó, pra 7.179. Vou tentar mais uma vez. Ai, perdi. Vamos, 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 vamos ver. Eu vou continuar essa configuração, só pra ver se eu fico no 0x0, será? Caramba, agora eu... Quase. Vai. Mano. Boa, recuperei na última hora, por isso que eu falo pra vocês que o foco é só entretenimento, né? É isso, rapaziada, sempre muita consciência. Faz o seguinte, vou botar aqui, ó, pra virar 5, dá 5, dourada, mas vai ficar muito difícil, né? Então, vamos botar aqui 10, das 10, 5 virar douradinha. Boa, ganhamos, ganhamos mais um pouquinho. Será que a gente voltou com a sorte? Deixa assim, e a gente tenta essa jogada aqui, ó. Será? Vamos lá. Deu bom, deu bom. Já estamos com 7.419 de novo. Tentar mais um pouquinho a sorte, né? Por que não? Ai, agora deu ruim. Voltamos a perder. Então a gente volta aqui de novo. Bora. Perdemos de novo. Queria acertar uma tacada tipo assim, ó, tá ligado? Nossa, imagina, manos. Vamos lá, vou tentar essa tacada das 4 que eu tenho aqui. 4 tem que virar dourada pra eu ganhar. Então vai. A última. Ah! Coisa linda, mano, na última. E aí, eu ganhei 15 mil e termino com 15 mil. Mano, foi na última, tá? Foi na última aqui. Tava zerando ali a minha grana. Deu tudo certo, eu vou terminar por aqui. Bom, e se você quiser fazer parte, use o meu cupom LOOK, tá? Que no seu primeiro depósito você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. E olha só, a forma de pagamento aqui tem via Pix, então é muito rápido. Você bota, já entra aqui, já está disponível pra você. Pra sacar também é super rápido e tranquilo. Eles têm suporte aqui 24 horas. Qualquer problema, você pode vir no suporte que eles vão resolver pra você. Não se esqueça, use o cupom LOOK, beleza? Ah, vamos pro rumo ao estrelato, então, aqui, ó. Eu peguei a França, tá? No modo treino você tem mais times liberados pra treinar e seleções. E aqui eu fiz um catadão num treino aqui. França contra Inglaterra. E aqui a gente vai testando a jogabilidade. Vou tentar fazer o gol agora, vai. Olha como tá legal o bloqueio ali da CPU. Marcando legal. Deixa eu fazer um cruzamento, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. De rua, caramba, mano. Vou lá no segundo andar. Eu não sei se eu consigo mudar a dificuldade, tá? Opções de treino aqui eu tenho... Ah, nível da partida. Então, ó, aqui tá tudo liberado, mano, ó. Tá no normal. Vamos botar aqui no super aço pra gente ver como é que tá a inteligência artificial. Como é que tá a CPU. Mas do vídeo que eu gravei, eu me surpreendi, mano. Eu me surpreendi porque... Eu acho que ela se portou a CPU, né? Se portou muito bem em campo, fazendo jogadas legais. Que geralmente a gente não vê nos outros jogos de futebol. No outro, na verdade, só tem um, né? FIFA, praticamente. Então, me surpreendeu legal, mano. Me surpreendeu aqui de uma maneira realmente bem positiva. Aqui, ó. Roubamos a bola, vamos. Deixa eu achar aqui, ó. É complicado jogar com essa câmera controlando todos os jogadores, né? Se teste pra fixar em um jogador só... Vamos lá, vamos com o Mbappé. O Mbappé é muito apelão, se liga. Tá no nível mais difícil. Vocês viram a marcação fechando nele, né? Mesmo assim, ele vai levando. Boa, Giroud veio pra ajudar. Bora, Rabiô. Vamos procurar aqui, vamos voltar atrás. Bola, volta aqui no Theo. Aí, vai chegar a marcação. Chegou bem, chegou bem. Acho que foi falta, hein? Ó o Pamecano já tentando adiantar, ele não conseguiu. Dembélé bem. Bora, Dembélé. Fiz o comando errado, né? Fiz o comando errado e depois o Dembélé parou ali de um jeito estranho. Ficou assistindo a jogada. Mas é uma parada que eu notei que melhorou muito, né? Se você pega a franquia do PES mesmo, o PES antes do E-Football, isso era um problema que incomodava muito, que é que os jogadores paravam do nada, né? Você tá fazendo uma jogada, os jogadores simplesmente paravam de fazer qualquer coisa e viu a bola passando do lado e irritava muito. Nesse E-Football eu vi que melhorou muito. O Juiz marcou uma faltinha pra gente. Caramba, a gente tem aqui o Griezmann na bola, hein? Dá pra selecionar outros jogadores também, mas o Griezmann é o cara que pega melhor na bola na seleção francesa. Eu consigo selecionar outros jogadores também, ó, enquanto ele tá na falta. Então se eu quisesse fazer uma jogada mais ensaiada, daria, mas vamos bater direto. Eu acho que deu algum bug, não consigo voltar pro cara que vai cobrar a falta, mano. Deve ter bugado, eu não consigo. Tô tentando, mas então vamos fazer a jogada aqui com o Mbappé mesmo. Vou correr aqui, ó, fazendo facão. Ele fica, nossa, se a bola passa ali, botou pro Griezmann. Queria fazer um golzinho aqui pelo menos. Cara, a jogabilidade realmente tá bem gostosinha do jogo, tá? Cara, o Mbappé é muito apelão. Ai, tentei colocar a bola, a bola foi pra fora. Ó, a Inglaterra vindo. A gente tá aqui com o Pavard. Pavard marcando, tentei dar o carrinho e não deu. Boa. Tribulou bem demais. Que bolão. Que jogada perigosa. Rapaz, o goleiro pegou, hein? Mbappé, sai na velocidade. Boa, Mbappé. É o Maguire aqui? Ah, a gente vai botar o Maguire pra correr. Rapaz, o Maguire conseguiu, velho. Parece um touro homem, mano. Dá até medo de encarar ele. Os caras tabelando bem. Ó como trabalha bem a CPU, a bola, mano. De um lado pro outro, tocando bem. Bolaço. E aí a gente consegue ver a jogada deles trabalhada, ó. Conseguiu driblar o primeiro. Tocou pro atacante, né? O atacante dá um tapa de primeiro lá pra ponta. Ele corta pra dentro. Traz pro atacante de novo e a finalização sai. Olha a finta. Defesaça, defesaça. Mbappé veio buscar. Boa. Conseguiu me escapar aqui, Théo. Fazer o passo de lado. Boa. Tchou a meni. Tem um Dembélé aqui. O Dembélé é embaçadinho também, né? Corre bem. Boa, finta. Ai, toquei errado. Ai, ai, ai. Boa, que bloqueio lindo. Sobrou pra eles. Rapaz, o goleiro foi buscar. Tira daí. Tô bem perdendo. Não dá pra brincar, não, mano. Essa dificuldade aqui. Agora a gente vai tomar. Não tem como... Nossa senhora, Grealish. O que que foi isso? Tem que fechar. Vai, meu goleiro. Vamos ver se sai do goleiro. Foi bem, foi rápido. Vamos sair chutando aqui. A bola vai no Griezmann. Será que ele ganha? Não ganhou. Agora o Griezmann foi esperto. Tabelinha saiu, hein? Chegou já a marcação aqui. Cruzamento lá. Ah! Goleiro pulou bem. Boa. Hoje o rusão pesadão, mas consegue escapar bem. Perdeu. Trombada. Aconteceu. Segue o jogo. Os caras protegem bem, mano. Tocam bem a bola e driblam bem também. Esse CPU tá bem esperto. Claro que também eu não tenho a manha de jogar ainda, né? Então assim, isso ajuda. Mas... Olha como eles tocam legal a bola. De um lado pro outro. Procurando a melhor jogada. Escapou bem. Deu uma giradinha ali o passe. Foi gol? Acho que foi gol, hein? Se liga, ó. O Griezmann escapou bem dos dois, né? Toca atrás. Ele já toca de primeira aqui. O Shaw faz o passe. O próprio Griezmann começou a jogada. Já dá um girinho aqui dominando. E olha o passe que ele dá pro Harry Kane completar pro gol. Golaço. Bom, vamos bater umas faltinhas aqui também pra ver qual é que estão. Ó, uma frontal. Pra ver se tá parecido com o futebol passado ou o PES passado. Parece parecido. Nossa. Do PES eu tinha até a manha aqui de bater a falta. Acho que aqui eu vou conseguir também, ó. Ah. Continua uma delicinha pra bater falta. Essa é a verdade. Vou pegar mais curva agora. Vamos ver se a gente consegue. Será que vai? Nossa, quase. Mbappé tentou rebote, não deu. Vamos do outro lado agora. Aqui mais ou menos. Acho que com muito de lado, né? Mas pra perna esquerda aqui. Será que a gente consegue a curva? Ah, bate forte. Tentativa número 2. Agora foi na curva, mas pegou ali na ponta da barreira. E a tentativa número 3. Ah, passou, mas foi por cima. Beleza. Agora deixa eu fazer uma batida de mais longe. Deve ser difícil, né? Eu não tô ligado nos comandos aqui pra fazer uma batida mais seca. Vou bater reto. Ó, não foi tão ruim, hein? Pra primeirona aqui, até que não foi tão ruim. Passar ali entre os dois, ó. Do Beller e do Harry Kane. Nossa! O zagueiro baixou, mano. E pra finalizar, a batida de falta subiu demais. Bom, no vídeo passado teve gente pedindo também pra ver como estavam os pênaltis. Então vamos testar aqui os pênaltis do EFootball 24. É o Mbappé na bola. Ó. Vai no movimento. O goleiro foi bem, né? Até que foi bem batido. Não foi tão mal batido, não. O goleiro pulou bem. Mas os pênaltis lembram muito a mecânica do PES, tá? Do PES 21. Tem aqui a mirinha. Como é que faz a mirinha assim? Lembra muito, lembra muito. Era a mirinha e também na força. O goleiro pega todas. Impressionante. Vou soltar uma pancada agora. Vamos ver se ele vai pegar. Vai, Mbappé. Bate forte. No meio, né? Nem foi tão forte assim, mas funcionou. Agora eu vou bater lá com mais força. Quase enchi toda a barra de força. Só pra gente ter uma ideia. Defesaça, mano. O goleiro tá esperto. Agora eu passei a barrinha de força. Nossa, agora a gente fuzilou. Bom, galera. E pra quem não tá ligado nesse menu de treino aqui, ó. Você consegue configurar diversas maneiras pra você ficar treinando. Então, por exemplo. Pessoas de treino, eu posso botar aqui, ó. O time do adversário. Que é a inteligência artificial, no caso, o CP. Só com três jogadores, tá? E aí, olha lá. Os caras indo pro banco de reserva. Isso é uma parada que já tinha nos pés antigos. E você pode ficar brincando. Sei lá, mano. Né? É uma opção aqui pra pegar os comandos do jogo. Entender melhor. Vamos tentar fazer um gol, pelo menos? Ah, um golzinho. Um golzinho pra gente encerrar o vídeo aqui. Nada apelativo, né? 11 contra 3 jogadores. O goleirão sai jogando de boa. Quero ver agora. Imagina. Ele faz um gol, me driblando. Mano, o time todo. Olha. Dale. Pior que foi na bola, tá? Vou chegar. Rabiou. Fez a finta. O Gris. Ah, e tentei de novo. Theo. Tô louco. Maguire fazendo a partida da vida dele. Num treino. Essa parada de girar que eles botaram. Os jogadores vão girando, driblando. Tá muito legal, mano. Se liga. Não fica nada muito... Dribles impossíveis. O movimento do jogador, ele vai meio que conduzindo a bola, achando a melhor solução. E fica bem legal. Golaço não, Dembélé. E é isso, rapaziada. Mais um vídeo pra gente ver um pouco mais do E-Football 24. Se a gente um dia tiver um rumo ao estrelato, ou algum modo parecido, muito provavelmente vai ser assim. Mais uma vez, né? Vai ser fixo num jogador. E vamos ver se a Konami consegue trazer ainda mais melhorias pra esse game. E não demore tanto pra trazer essas melhorias, né? Na questão do gráfico, na questão de modos de jogo, no conteúdo em si. Sempre fica a torcida. Quanto mais jogos de futebol com qualidade pra gente, melhor. Quem ganha é a gente, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.